Prazer imenso estar nesse projeto maravilhoso, muito bom, muito obrigada, me sinto honrada mais uma vez participar desse projeto Lê Pra Mim, porque a leitura é tudo, né? Então, vamos lá, era uma vez, era uma vez uma menina nem bonita nem feia, ela andava por uma estrada nem larga nem estreita enquanto passeava seus pés esbarravam em algo, um livro, a menina se abaixou e pegou com suas mãos nem grandes nem pequenas o livro não era um livro comum, possuía apenas uma página e nela estava escrito, era uma vez e não havia mais nada escrito, a menina ficou ali em pé bastante intrigada com o livro de uma só página e de apenas uma frase, era uma vez, e logo pensou, era uma vez o quê? Cadê a história? E sentou-se no chão para pensar, nesse momento estava passando uma cigarra com seu violão que vendo a menina nem bonita nem feia, sentada na estrada nem larga nem estreita perguntou posso ajudá-la? E a menina levantou-se animada, dona cigarra, a senhora conhece este livro? A cigarra sorriu um sorriso de cigarra e respondeu, conheço sim menina e a senhora sabe qual a história deste livro? Era uma vez? Uma cigarra que cantava enquanto as formigas trabalhavam A cigarra percebendo que a menina havia feito cara de desanimada interrompeu a história e perguntou O que foi? Não gosta da minha história? Não, não é isso, respondeu a menina É só que a história eu já conheço A cigarra então continuou o seu caminho E a menina sentou-se novamente na estrada, nem grande nem pequena e ficou olhando para aquele livro nada comum Logo apareceu uma carruagem que parou bem em frente à menina E uma princesa, vendo aquela menina nem bonita nem feia sentada na estrada nem larga nem estreita perguntou, posso ajudá-la? E a menina levantou-se animada Sua alteza conhece este livro? A princesa sorriu um sorriso de princesa e respondeu Conheço sim, menina E sua alteza sabe qual a história deste livro? A princesa, percebendo que a menina havia feito cara de desanimada interrompeu a sua história e perguntou O que foi? Não gosta da minha história? Não, não é isso, respondeu a menina É só que essa história eu já conheço A princesa continuou o seu caminho e a menina sentou-se novamente na estrada Nem grande nem pequena E ficou olhando para aquele livro nada comum Logo apareceu um casal de irmãos que vinha jogando migalhas de pão pela estrada Assim que eles viram aquela menina nem bonita nem feia Sentada no meio da estrada nem larga nem estreita Perguntaram em uníssono Podemos ajudá-la? E a menina levantou-se animada Vocês conhecem este livro? Os irmãos sorriram um sorriso de irmãos e responderam em uníssono Conhecemos sim, menina E vocês sabem qual a história deste livro? Era uma vez? Bom, o casal de irmãos, percebendo que a menina havia feito cara de desanimada Interrompeu a sua história e perguntou O que foi? Não gosta da nossa história? Não é isso, respondeu a menina É só que essa história eu já conheço O casal de irmãos continuou seu caminho E a menina sentou-se novamente na estrada nem grande nem pequena E ficou olhando para aquele livro nada comum Por ali passaram Um gato de botas, um menino do tamanho de um polegar, uma lebre e uma tartaruga Porém todos começavam a contar histórias que a menina já conhecia O que a deixava cada vez mais desanimada Até que passou uma velha, bem velhinha Você achou o livro? Ah, a senhora também conhece este livro? Claro que conheço Fui eu quem o escreveu A face da menina encheu-se de esperança e ela perguntou bastante curiosa Então, qual a história deste livro? A velhinha, bem velhinha, riu e perguntou Conte-me você como que encontrou este livro E a menina começou do começo bastante empolgada Contou quando vinha andando pela estrada e seus pés esbarravam no livro Falou da cigarra, da princesa, do casal de irmãos E a velha, bem velhinha, ouviu toda a história com um sorriso de velha, bem velhinha Quando a menina acabou de contar a história A velha, bem velhinha, exclamou Que linda a sua história A menina, nem bonita, nem feia Sorriu um sorriso lindo Agradeceu a velha, bem velhinha Deixou o livro no chão E continuou o seu caminho Era uma vez E continuou o seu 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 seu